Onde é o placar? 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 26 pontos ítero. Ítero tem 26 pontos. Três pontos, Deus me livre. Sete pontos, Deus me livre. Sete pontos, Deus me livre. Sete pontos, Deus me livre. 21 pontos, Deus me livre. 27 pontos, Deus me livre. Sete 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 pontos, Deus me livre. É encerrada a partida. Ali no placar só estava dizendo que Dítoros Santos tinha 24 pontos. Tudo bem, Deus me livre. Aqui é como disse, qualquer bobeira, quem errar menos será o grande campeão. Você viu que Dítoros Santos, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Aliás, 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 um a um, perdão, um a um para, nessa grande final, né? Um para Ítero Santos, um também para Deus me livre. E aí, Ítero Santos, aí,kingor João Gates. Felipe Balá diz um nível altíssimo é verdade eu acredito pela lógica chegaram a final os dois melhores tacos que participaram deste grande torneio não querendo manosprezar os demais atletas mas realmente Itro Santos e Deus me livre mostraram que estavam melhor no torneio um ponto Deus me livre cinco pontos Deus me livre oito pontos Deus me livre dez pontos Deus me livre quinze pontos Deus me livre vinte pontos Deus me livre vinte e três pontos Deus me livre vinte e sete pontos Deus me livre trinta e dois pontos Deus me livre trinta e seis pontos Deus me livre mato com dois cinco quarenta e seis pontos Deus me livre quarenta e seis pontos Deus me livre encerrada a partida dois a um para Deus me livre Deus me livre tá jogando muito qualquer bobeirinha qualquer bobeirinha que o Itro Santos der o Deus me livre fecha a partida galera do Itabuleiro do Norte manda um abraço é o Teté Dantas né José Nilson disse bem que eu falei Toscano que um dos dois seria o campeão Itro ou Deus me livre por enquanto Deus me livre tá ganhando do Itro Santos por dois a um lembramos que essa final é na melhor de nove partidas o Itro Santos o Itro Santos Obrigado. Obrigado. Sete pontos, Deus me livre. Obrigado. 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 Sete pontos, Ítaro Santos. Então, Deus me livre também que tinha sete pontos. Pontuação zerou, zero a zero. Obrigado. Um ponto, Ítaro Santos. Sete pontos, Ítaro. Obrigado. Sete, seis, treze pontos, Ítaro. Então, Ítaro Santos tem treze pontos de diferença. Obrigado. 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 Treze, seis, dezenove pontos, Ítero. Vinte e um pontos, Ítero. Vinte e seis pontos, Ítero. Vinte e nove pontos, Ítero. Vinte e três pontos, Ítero. Vinte e seis pontos, Ítero. Vinte e sete pontos, Ítero. Vinte e dois pontos, Ítero, é a diferença. Vinte e dois pontos, Ítero. Vinte e sete pontos, Ítero. Vinte e três pontos, Ítero. Encerrado a partida, dois a dois. Aqui, como eu disse anteriormente, quando um erra a jogada, o outro fecha, né? Aqui é de quem errar menos, ganha o jogo. Quem errar menos, será o grande campeão. Aqui é de quem errar menos, é a jogada. E Obrigado. Obrigado. Sete pontos, Ítero. Aí, Pombal. Pombal. Sim, domina. 4 pontos, Deus me livre Deus me livre tem 4 pontos e Tron Santos 7 pontos diferença de 3 pontos 3 pontos, Deus me livre 3 pontos, Deus me livre 7, 6, 13 pontos grande jogada do Ito Santos colocou a bola 6 e descolou o Ais Ito Santos tem 13 pontos Deus me livre 4 diferença de 9 pontos 4 e 5, 9 pontos, Deus me livre 10 pontos, Deus me livre 12 pontos, Deus me livre 16 pontos, Deus me livre 18 pontos, Deus me livre 22 pontos, Deus me livre 22 pontos, Deus me livre 25 pontos, Deus me livre 25 pontos, Deus me livre Vinte e nove pontos, Deus me livra. Trinta e três pontos, Deus me livra. Trinta e oito pontos, Deus me livra. Trinta e três pontos, Deus me livra. Trinta e oito pontos, Deus me livra. Vitro Santos tem treze pontos. Trinta pontos a diferença. Três a dois para Deus me livra. Trinta e oito pontos, Deus me livra. Lembramos mais uma vez Que essa final É na melhor de nove partidas É quem ganhar As cinco primeiras partidas Será o grande campeão E mais uma vez agradecer a você Internauta, a você Telespectador aqui da TV Trey Rios Web Que continua nos assistindo Nosso muito obrigado Pela audiência Lembrando de que o próximo Torneio que a TV Trey Rios vai Transmitir, será nos dias Dois, três, dois e três De maio, em João Pessoa Na Paraíba Torneio que será coordenado Por Pombal e Artef Aí no dia, nos dias Vinte e nove, trinta e Trinta e um de maio Estaremos também transmitindo Grande torneio de sinuca Lá no Hotel La Casona Em Belo Jardim, Pernambuco Coordenado aí pelo nosso amigo Antônio Pomba E o nosso amigo Adin Deixa eu ver aqui Perguntou Deixa eu ver se está aqui a mensagem Ele me mandou agora Nosso amigo Adin lá de Fortaleza Ceará E o nosso amigo Não estou mais achando aqui a mensagem, mas o Adir perguntou se eu ia transmitir o torneio lá em Fortaleza, no Ceará, no mês de junho, né? Eu disse que sim, vamos transmitir, se Deus quiser, né? Aí ele perguntou se a TV Três Rios vai transmitir o torneio no Quatro Estações, lá em Fortaleza, nos dias 12, 13 e 14 de junho. Se Deus quiser, estaremos aí, viu, Adir? Em agosto, poderemos também transmitir, pela segunda vez consecutiva, um torneio interestadual lá em São Luís do Maranhão. Obrigado. Três pontos, Ítero. Obrigado. Sete pontos, Ítero. Com três, dez pontos, Ítero. Onze pontos, Ítero. Catorze pontos, Ítero. Dezesseis pontos, Ítero. Dezesseis pontos, Ítero. Vinte e quatro pontos, Ítero. Dezesseis pontos, Ítero. 27 pontos litro 32 pontos litro 36 pontos litro 38 pontos litro 43 pontos litro encerrada a partida 3 a 3 pois é, 3 a 3 nessa grande final cada um joga por duas partidas não é? não é? não é? não é? Obrigado. Sete pontos, Deus me livre. Sete pontos, litro. Então, sete a sete, está zerado os pontos, né? Zero a zero, né? Quatro pontos, Deus me livre. Tchau. Tchau. Seis pontos, litro. Então, Ítalo tem seis pontos, Deus me livre quatro pontos, a diferença de dois pontos para Ítalo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Seis pontos, Deus me livre. Deus me livre tem 17 pontos e 13, diferença de 4 pontos para Deus me livre. 4 pontos, título, 17 a 17, né? Então, nesse caso, ninguém leva ponto, tá? 0 a 0. 1 ponto hítero, vamos começar a contar daqui, né? 1 ponto hítero. É a diferença, viu? 5 pontos hítero. 7 pontos hítero. 11 pontos hítero. 14 pontos hítero. 18 pontos hítero. 22 pontos hítero. 27 pontos hítero. 32 pontos hítero. 4 a 3 para hítero. E aí, tá por uma partida, né? Se ganhar, aí será o grande campeão. Enquanto que para Deus me livre ser o grande campeão, tem que ganhar duas partidas. E aí, tá por uma partida, né? E aí, tá por uma partida. E aí, tá por uma partida. E aí, tá por uma partida. Obrigado. 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 Três pontos ítero. Obrigado. 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 Dez pontos ítero. Está sujeito ele a fechar essa partida. Onze pontos ítero. Dezesseis pontos ítero. Dezesseis pontos ítero. Vinte e dois pontos ítero. Vinte e dois pontos ítero. Vinte e cinco pontos ítero. Ao todo são trinta e cinco pontos. Trinta e nove pontos. Trinta e nove pontos. Trinta e nove pontos. Quarenta e três pontos. Quarenta e oito pontos. Quarenta e oito pontos. Encerrada a partida. Cinco a três. Paraítero Santos. É o grande campeão. Do sétimo torneio interestadual de Sinuca. Realizado aqui na cidade de Acari. Ordenada aí pelo Bia Snooker. Que contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Acari. Quer dizer, o Ítero Santos foi o grande campeão. Porque errou menos do que o Deus me livre, né? Muito bem. Aqui o Ítero Santos.